Olá, estudantes da Prevope. Então, vamos falar um pouco sobre literatura e movimentos literários. A compreensão dos movimentos literários é essencial para apreciar a literatura. Conhecer os estilos como quietismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, enriquece essa apreciação. Entender o contexto histórico desses movimentos é a chave para analisar as obras, revelando influências sociais e políticas, e também culturais. Estudar os autores frequentemente abordados em exames como o Enem ou o SSA da UPE é crucial, incluindo aí suas principais obras, estilos e contribuições para a literatura brasileira. Para uma análise mais aprofundada das obras, é fundamental que você domine as figuras de linguagem, como metáfora, metonímia e ironia, que são comumente utilizadas por esses autores. A prática da interpretação de textos literários, através de exercícios, através de simulados, desenvolve habilidades de análise, permitindo identificar os temas, personagens e elementos simbólicos contidos na obra. Lembre-se, essas são algumas orientações gerais e você deve adaptá-las ao seu método de estudo. E utilizar os recursos complementares deixados pelos seus professores no Prevô, como videoaulas, resumos, exercícios da apostila, para alcançar sucesso nos seus estudos literários, é preciso que você pratique e conheça um pouco mais deste repertório chamado de movimentos literários.